Semana Santa chegando, feriadão bom, hein? Os mais velhos contam que antigamente nem se quisessem poderiam trabalhar. Ouvir música era proibido. E comer chocolate então? Nem pensar. Mas qual o sentido da Páscoa hoje? É a coisa simbólica do chocolate, da confraternização. Todo mundo lembra do chocolate, né? Na realidade bíblica, Páscoa significa passagem, né? Então, a Páscoa, as pessoas buscam esperança. Eu acho que tem, acima de qualquer coisa, é o momento pra você aproveitar e refletir sobre a própria humanidade, né? É o momento da gente lembrar, nesse mundo que esquece um pouco mais de Deus, lembrar de Jesus, né? Pra mim é a mesma ressurreição, mas também tem a questão do descanso, né? É um feriadão, pra você dar aquele tempo, descansar, dormir, sair com os amigos. Então, também é interessante. É o ressurgimento da vida entre as cinzas. É o momento em que a gente olha pra dentro de si e se reveste de uma força que é imagida pelo ser supremo, pelo ser que nos renova constantemente. O comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vos darei é a minha carne. Nossa igreja, nossa igreja, eu digo que somos nós, né? Temos, assim, por obrigação de buscar. Buscar a verdadeira expressão da nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, a nossa preocupação, na verdade, é apresentar esse Deus que morreu, esse Jesus que viveu, né? Por todos nós, e que nós, por obrigação espiritual, obrigação de fé, temos que apresentar a todos, né? O sofrimento, a morte e ressurreição. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. A igreja reconhece, na instituição da Eucaristia, e sobretudo, assemelhando ao Cristo na cruz, que Jesus foi, e é o único sacrifício, chamado de sacrifício definitivo do Pai. Ou seja, depois dele, não deve existir um outro sacrifício. Como eu gosto muito de esporte, então, pra mim, o sacrifício seria ficar, me abster de ir pra quadra, né? Seria um sacrifício muito grande pra mim. Sair, por exemplo, com os amigos durante a semana, pra mim, é um luxo, entendeu? Então, abrir mão do meu tempo é uma coisa que é um sacrifício pra mim, esse tempo de rotina. Eu acho que a gente já faz tantos sacrifícios no dia a dia, por exemplo, o medo de chegar em casa à noite, né? Chegar em casa à tarde, à noite, e ser assaltado, ou até levar um tiro, já é um grande sacrifício. Nós vivemos numa sociedade de sacrifício. É, não adianta tu ficar jejuando e depois botar um prato cheio, enquanto teu vizinho tá com fome, com a barriga seca, né? Vazia. Devemos fazer essa passagem que a Páscoa nos possibilita, em Cristo que se oferece sacrifício ao Pai, e com Ele recomeçamos uma nova vida, uma vida de ressuscitado, que é a vida de dignidade, que toda pessoa humana tem esse direito. É pela esperança, né? Não só a questão da ciência, da tecnologia, mas pela esperança interna das pessoas, ou seja, você buscar um algo melhor. A Páscoa, para mim, ela é a ressurreição de Cristo. Não só a ressurreição de Cristo simbolicamente, como há tantos anos vem se discutindo isso, mas é o ressurgimento, ressurgimento de mim para a vida. É o sim que eu digo todos os dias, após cada dia, após cada amanhecer. A Páscoa nos possibilita, A Páscoa nos possibilita,